Música Explicações Pessoal Música 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 Marcelo, com relação a esse projeto dessa firma o que entra em discussão ao meu ver seria o direcionamento dessa firma no projeto para a gente aprovar uma firma específica do ponto de vista legal acho que a gente está cometendo um erro jurídico quando você direciona dá o nome na firma no projeto o projeto pode ser lançado mas sem especificar a firma que vai entrar pois através do processo licitatório ela vai ganhar porque ela preenche todos os requisitos que está no projeto então eu acho que o erro jurídico daquela brincadeira que eu falei não quero usar tornozeleiro, é isso então a gente tem que votar aquilo realmente que a lei manda e se você colocar o nome da firma já de imediato no projeto pode complicar ao meu ver essa é a opinião minha questão de ordem a doutor Marcelo doutor Alcides a minha preocupação também é essa por isso que eu estive lá buscando conhecer esse projeto porque eu fiquei sabendo desse projeto ontem o que foi me passado que essa empresa ela tem um investimento multinacional depois você vai ver tem a explicação toda da indústria aí é custo zero para o município ela só quer o lixo custo zero para o município inclusive essa empresa ela está escolhendo os maiores centros e Tumbiara é um centro que ela escolheu em uma já está em andamento o projeto praticamente pronto a parecida de Goiânia também já está em andamento eu não sei se tem alguma outra empresa que faz esse tipo de trabalho mas isso aí é uma coisa que a gente tem que discutir que a gente tem que observar mas eu acredito que o primeiro passo foi dado você vai ver as fotos aí o trabalho parece que é um trabalho muito sério e tem tudo assim para estar ajudando na questão ambiental não só de Tumbiara mas do estado de Goiás e do Brasil ajudando a disposição poluir o subsolo e também os nossos rios muito obrigado tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti